O que é isso? Gabriela? Gabriela, o que tá acontecendo aqui? O que é isso, menina? O que é isso? Que briga é essa? Mãe, foi ela que começou. Mentira, você que tem raiva porque é adotada. Mentira. Verdade? Mentira. Cara a boca, vocês duas. E quem foi que te disse uma barbaridade dessas? Minha mãe também falou que ela é adotada. Sua mãe é uma mentirosa. E você não se enxerga, não? Vem, Gabriela. Vamos. Eu quero ir embora daqui. Eu odeio esse lugar. Eu odeio todo mundo que vive aqui. Odeio, odeio, odeio. Mas você não pode ficar assim, Gabriela. Daqui a pouco você passa mal. Ah, pois que eu passe mal e que eu morro de uma vez também pra me livrar de toda essa gente horrível. E adianta? Adianta você ficar doente e morrer de uma vez, Gabriela? Toma esse copo d'água, vai. Eu vou falar com o seu pai, tá? A gente vai embora com o resultado de exame, sem resultado de exame. A gente vai embora daqui. Eu também já tô que não aguento mais essa situação. Foi você que insistiu pra vir pra cá. Foi você. Insisti, sim. Insisti porque era o melhor pra você. A gente tinha que vir fazer esse exame num lugar seguro, num lugar bom. Lá não tinha a menor condição de fazer. E depois foi o seu próprio médico que aconselhou da gente vir pro Rio. Mas se eu soubesse, tô com a minha cabeça que eu já tô cheia de problema. E eu tenho alguma culpa? Tenho? Não. Mas você também não ajuda, Gabriela. Pior, você complica ainda mais a situação porque você não sabe nem disfarçar. Pelo menos eu não sou fingida igual você. Você é uma boba. Entendeu o que você é? Boba! Então, quer dizer que agora você também tá contra mim? Chega também. Eu não quero mais saber de ninguém. Chega! Ô, Gabriela! Gabriela! Vem aqui! Gabriela! 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 Gabriela, peça a porta, minha filha! Não adianta nada você ficar assim. Quer abrir essa porta, Gabriela? A gente vai embora, tá bom? Pronto! A gente vai embora, já falei. Eu falo com o seu pai e a gente vai embora daqui. Gabriela, filha, abre essa porta! O que é isso que é isso que eu faço? O que é isso que eu já falo? Σ ar Vem cá, meu amor, vem. Passou, tá, filha? Eu prometo que eu vou resolver tudo rapidinho pra gente ir embora. Eu vou falar com seu pai, tá bom? Eu vou falar com seu pai, tá bom? Eu vou falar com seu pai, tá bom? Eu vou falar com seu pai, tá bom?